E aí pessoal tudo bom com vocês, muito bom graças a Deus, cheguei agora mesmo da roça, agora vou comer um banho agora, vou ficar com saqueiro, com saqueiro, fui lá e tava a fazer cerca né, tava fazendo cerca lá, aí tô tendo a flor agora seca, fomei moeda, comecei com o cavalo do braço do rio bruxo, trabalhando a massa, esticou um fio de arama e um boi foi do lado de cá, botei ele pra fora e não quis sair, acho que ia buscar um cavalo, aí botei ele pra fora, aí já era meio tarde, tava sendo com o pau puxar os arames, aí já puxamos três fios de arame, tô lá com três fios de arame, a cerca do rapaz, e uns dez repuxo eu botei, aí a cabra é muito tempo mesmo, mas ficou pra ficar um fio de arame, ele ia pro outro bolo de arame, e só depois ia comprar, aí, ele vai custar bom, aí ele plantou com o tempo que ele devia, eu disse lá né, com o preço, tinha trabalho dois dias pra ele, aí quando eu passei da hora né, bastante, aí eu cobrei 150 os dois dias né, foi outro e outro que eu também, eu cobrei 150 reais, aí ele pagou, mas ficou pra ir fazer, e é outro dia lá, terminar lá, puxar outro outro, fizeram um pouco pra o arame, e botar mais destaca lá, aí é isso aí, amanhã eu já vou pro outro canto, eu vou trabalhar no outro canto amanhã, sempre assim, eu sei esse pesado, pesadinho, eu já tô exaltos com ele, eu vou trabalhar, ó a mão, os arame de coisa, a luva de cor ainda ficou assim, mas é isso aí, vai se zoadinho aqui, aí o Benedito tá aqui, botando água aqui na espelteira aqui, tá, botando água aqui na espelteira, e pra escola ele só vai pra semana, pra semana aqui vai pra escola, aí eu vou decidir o carrozinho de estar aqui, pra levar ele pra rainha, pra pegar o ônibus, pra ir pra estudar, e pra conseguir, e o ponto assim é, uma raiz abel, uma avó não tá passando aqui ainda não, mas ele vai estudar, porque ainda vai ter um compromisso pra levar ele lá, pra mexer pra lá, fica lá, um divino e traz ele, vou ter pra estudar atrás que é o arameu que deve se levantar, né, pra fazer as coisas e correria pra ficar com ele atrás fora, é isso, aí é isso aí, gente, deixa eu mostrar aqui o que ele tá fazendo por aqui, ó, já comecei aqui hoje, ó, chuvinha boa, chuvinha chuvinha, agora, vou ver ali na porta da nossa cadeira, vou ver lá, vai ser assim ó, se não tá chuvinha, a escola tá chevou, ó, e agora, não. Beleza, que maravilha! ante. As vago-tataí, achei que achei boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a traíra que ele pegou. Já puxou aqui do açude. Olha. Olha. Olha que bichona. Deixa eu ver aqui. Acho que eu roubei lá no olho. Olha. Olha. Aqui é pescador. Olha a traíra aqui. Olha os dentão dela. Mesmo pequeno. Está vendo os dentes. Tem que ter cuidado. Senão ela ataca a pessoa. Está vendo? Traíra linda. Está com uns 3 minutos. A gente chegou. A gente 3 minutos de pé. Hoje eu não peguei nenhuma. A gente comer pesca. E agora já peguei uma. Olha a anando de ferroela aqui. Olha a boca dela. Olha os dentes. Tem que ter cuidado é pouco. Olha aí. Aqui é pescador. Maravilha. Olha aí pessoal. É pescador. Viu aí a lega? O pescador estava na aposentadoria. Mas eu voltei aqui. Há 3 minutos de pesca e já estamos comendo. É isso aí. Eu estou lá daquele lado. Depois nós mostra mais. É isso. Olha o quanto das cigarras. Vamos ver quem pega mais. Senão você pega mais outro. Já está 1 a 0. Já pagou a viagem. Já está 1 a 0. Já pagou a viagem né. Está assim não. Está maravilhoso. Olha pessoal. Mais uma vez. Olha a boca dela aí. Tem que tomar cuidado né. Também a ferra foi boa. A ferra que ele deu. Aqui é só assim. O anzolzinho aqui o estúdio. Está vendo o anzol? Meio grande o estúdio. Ali tem a boia. Olha aqui. Aqui tem a boia. E é isso que ela é comigo. É isso. Vamos pegar para nós tirar para sombra. Vamos. Agora. anima no coletório. Sabe tirar ela? Tira ela. É pescador profissional já. Tira ela aí. Já está aqui na beira. Eu deixei a poça do outro lado. Deixa eu ver. A boça. Nossa, está feliz a Brascaria? Aqui é profissional, estava um tempo na aposentadoria, mas eu estou aqui. Cadê a Otaísca? Otaísca está ali. Bota ela aqui, você, o Taísca, para ver, tem que bota a Isca. E aí, é difícil pegar, ir para o mato é perdido. Não, não. Entrasca para morrer o Taísca. Cadê a Isca? Aqui é minha Iscazinha, olha para o pessoal que vai colocar isso. Você chama aí, não sei se ele tem que ver. Tem um carazinho. Isso aqui é meio grande. É um carazinho, mas não dá para botar, né? Não dá. Você quer fazer duas? É mesmo fazer duas, né? Que rende mais. É, que porta aqui. Segura aqui, você não. Não é o quanto da cigarra, aí, tipo. Joga aí, você no chão? Aí, tá. Aí, pessoal, como é que está? Está meio quente, mas pescariça, eu peço em uma hora dessas. As castaílias estão tudo avoroçadas, no modo do calor. Estou pescando nessa sombra aqui. Aqui, olha. Cortou. Está aqui na boquinha dele. Coloca na boca. Faz a curva do anzol. Anzol. E aí, pessoal. Deu a volta por lá para não ingressar o anzol. Não dá azar na pescaria. Aí, pessoal. Estamos pescando aqui. Estudizinho. Que coisa maravilhosa. Não é? Que coisa de força mais. Daqui a pouco a gente filma mais, não é isso? Vamos botar aí na fieira. É isso aí, pessoal. Valeu. Olha, pessoal. Chuveu bastante aqui hoje. Prevoada pesada. Olha o cataportão. Olha. Muita chuva. Chuveu uma prevoada pesada aqui. Nem sentiu um pouquinho, mas agora de tarde foi mais. Já passou mais a chuva. Chuveu bastante. Bastante. Muita chuva. Olha. Olha. Maravilha. Aqui é Patrícia assistindo o desenho. Tá assistindo o desenho, pai? Hein? É um sapato ali para o sofá. Vai assistindo o sofá. Vai de longe. De longe. Não, perto não. Vai assistindo o desenho de lá. Aqui não tem o meu. Vai assistindo o sofá, Patrícia? Desenho de Patrícia. Esses que me desenho. Olha, pessoal. Ainda bebe madeira. Olha, bebe madeira. Olha para cá, Patrícia. Muita chuva. Muita chuva, bebe. Graças a Deus. Já estava merecendo. Era tu fixo? Onde foi? Chuveu bastante hoje. Chuveu agora bastante. Cheguei em casa agora. Estou no molhado do serviço. Muita chuva. Muita chuva. Estava lá no serviço baixando lenha. Passou muito de gente que está aí para a missa. Chovendo. Quando chegou na igreja, eu acho que o pai do velho gostaram. Foi muita chuva. Acabei de chegar em casa. Assim que cheguei, fui direto para o banheiro. Tomei o banho. Saí do banheiro neste ano. Muita chuva. Muita, 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 muita mesmo. Graças a Deus. Chuva em paz. Não tem muito relampo. Chuva tranquila. Tranquila mesmo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Vem por aí de São Paulo. Isso acabou tudo de chuva. Tanta gente que perdeu a sua vida. Perdeu a vida. Todas ainda não encontraram. Ficaram sem nada. Mas é assim mesmo, pessoal. A vida é vida. E chegando muito ajuda. Ainda lá naquele canto lá que teve lá. Crastivo aqui no Rio. Espor lá no litoral de São Paulo. Hoje já tem um evento lá nas praias com esse dia em dia. Até as coisas até reclamar no jornal. Pois é isso aí, galera. Um abraço a todos aí. Fiquem todos com Deus. Até a próxima vez, se Deus quiser. Valeu. A nós. Vamos descansar um pouco. Pegar no batente de novo amanhã. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos para o serviço. Hoje está o Lafé na Alela. Lá na minha casa de São Marcelino. Eu acho que não a ela. Uma arena. Essa aqui me chamar de um cara de dia. Fazendo a seca do rapaz. Tinha tempo aí. Pra ele passar. Hoje eu vou. Era hoje. É amanhã. O cara hoje. Hoje eu fui lá chegar lá. Aí. Beleza? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu. Um abraço. Todo mundo vai aqui. É com o nosso canal. É nóis. Show de bola.